E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 do Anjo Masters e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mudança de edição, mostrar algumas novidades a respeito de edições novas de alguns jogos e falar um pouquinho a respeito dessa questão de quando um jogo muda de edição porque o que faremos? Entramos em pânico e tudo mais, vamos falar um pouquinho disso mas antes de qualquer coisa nós somos um canal que fala de RPGs de mesa mas também jogamos RPGs eletrônicos, temos vídeos às vezes às quartas e todos os sábados à tarde nossas lives jogando Baldur's Gate às sextas-feiras a partir de 22h30 e Neville Internet jogando também Neville Internet, isso aqui é jogo eletrônico, bem bacana, baseado em D&D, às 19h30 do sábado, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo que a gente postar clica no sininho para receber todas as notificações de vídeos e se esse vídeo for interessante, clica no joinha que nos dá uma força muito grande, beleza? também nos siga nas nossas redes sociais que estão passando logo aqui embaixo lá nós postamos sempre novidades, tem meme, tem muita coisa interessante principalmente lá no nosso Twitter e nosso Instagram no nosso Twitter a gente posta todas as notícias a respeito do RPG nacional algumas coisas do RPG internacional e no nosso Instagram a gente mostra as coisas que recebemos e tem muito meme, muita coisa engraçada também, muita dica lá muita coisa que sai aqui nos vídeos, sai lá primeiro, tá certo? Então, o que nós primeiramente vamos falar das notícias, das novidades e vamos falar depois dessa questão das mudanças de edições Inicialmente, nós falamos há uns vídeos atrás quando a gente falou da mudança da publicadora do D&D aqui no Brasil esse vídeo que está aqui no card a respeito de uma possível nova edição do D&D inicialmente a gente já sabe que vai ter uma edição revisada provavelmente no ano que vem que vai ser lançada junto, muito provavelmente junto com o filme comemorando o aniversário de 40 anos, acho que é 40 anos do D&D e vamos ter essa edição revisada mas assim, não se desespere com isso a edição revisada acontece sempre com vários jogos não só com D&D e com D&D mais de uma vez, inclusive inclusive esses livros que estão aqui atrás D&D, no cantinho são as edições revisadas na terceira edição outra coisa relacionada a D&D é que há rumores já vi rumores já de que haveria uma sexta edição já para os próximos anos esses rumores são reais, inclusive tiveram publicações em redes sociais de autores do D&D que dão conta que já estão, já está havendo reuniões já está havendo conversas para definir planejamento e algum rascunho do que seria uma sexta edição do D&D então isso aí está em vista e isso vai acontecer, invariavelmente vai acontecer uma hora ou outra então não tem muito que se fazer quanto a isso mas ainda está em uma fase muito embrionária pelo menos pelo que tem esse comentário que se tem visto nas redes sociais dos autores então está em uma fase muito embrionária então isso aí vai ainda vai algum tempo para chegar a ter um texto básico uma edição para iniciar playtest para fazer todo esse processo antes de publicação e em termos de RPG nacional nós temos uma novidade já de RPG com uma edição nova que vai chegar que isso aí a gente já comentou lá no nosso Twitter a gente fez uma thread bem grande explicando muita coisa a respeito mas e a gente tem um vídeo que fala a respeito dele do aqui, né o Dragon RPG é um RPG nacional baseado no D&D com proposta mais de Old School e tudo mais ele vai ter uma nova edição é uma segunda edição isso aí a gente já está sabendo há bastante tempo só que a gente não podia contar agora aqui a gente pode contar isso já está público notório então a gente pode contar né acho que a gente pode já mas o o Dragon vai ter uma segunda edição ela vai entrar em financiamento coletivo em breve inclusive a página do financiamento coletivo já está lá disponível para você acessar não tem nada ainda só está lá o link a logo e tal uma imagenzinha mas não tem informações de nada mas a previsão é que seja para breve o início desse financiamento coletivo certo? se você quiser ter mais ideias a respeito desse de como está a segunda edição houve uma longa campanha de playtest aberto então no site da Aburo vou botar os links na descrição do vídeo você pode acessar os arquivos de de playtest ver lá de repente como ficou mais ou menos essa nova edição e no último o Dragon Day tem o arquivo do 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 no Fast Play da edição nova também que você pode utilizar inclusive no último o Dragon Day já foi utilizando regras da segunda edição então vou deixar também o link para você baixar esses arquivos tá certo? muito bem falamos das novidades vamos falar do tema do vídeo que é o quando quando por exemplo sai uma edição nova dessa do D&D ou Dragon tudo mais ou qualquer outro jogo que a gente curte Tormenta Tormenta teve várias edições o Pathfinder aqui ó primeira edição do Pathfinder a gente vai falar ainda sobre a segunda edição como é que como é que é né? até mesmo o outro jogo que a gente a gente falou aqui acho que tá aqui embaixo é o é o Reino de Ferro também é edição nova então assim é natural que com o tempo o o jogo vá tendo uma renovação vá tendo um aprimoramento nas suas regras aprimoramento nas suas mecânicas tornando o jogo é ou mais simples de ser jogado né? atendendo a muitas vezes a demanda do público dos próprios jogadores ou até tendo uma mudança mais radical né? por exemplo como o Reino de Ferro que deixou um sistema próprio para se tornar um um sistema D20 né? o sistema usar o D&D como como sua base de regras então assim é natural é natural que isso ocorra né? é natural que as editoras também queiram lucrar vendendo produtos novos né? as vezes o D&D terceira edição teve um um grande processo de saturação do do jogo por conta que a vida útil do jogo foi estendida demais com lançamentos demais então saturou o jogo tinha o final do da do D&D terceira edição tinha coisas que eram muito redundantes que quebravam regras lá de supermercados lá atrás tudo que acabava deixando o jogo muito mais confuso e muito mais complexo do que realmente ele deveria ser né? normalmente essas novas edições trazem alguma evolução ou não às vezes uma evolução do jogo uma mudança alguma mudança paradigma muitas vezes até atendendo a demanda da própria comunidade que utiliza esse jogo então é normal natural tudo que isso aconteça às vezes é chato a gente compra vários livros daquela edição e tudo e a gente por exemplo D&D terceira edição tem muita coisa D&D terceira edição aqui um monte de coisa o o dragon também um monte de coisa que eu tenho do dragon aqui aí vai mudar a edição beleza e o que é que eu faço com isso tudo? continuo usando simples assim os seus livros das edições dos jogos anteriores por exemplo você tem uma coleção enorme de D&D quinta edição ficou sabendo agora que vai virar para uma sexta edição daqui a sei lá quanto tempo e não precisa ficar triste não precisa desesperar os livros vão permanecer sendo seus então você pode você não precisa comprar livros novos substituir todos aqueles que você tem porque mudou a edição não você pode continuar jogando essa sua edição que você tem esses livros que você tem quanto for divertido para você e para o seu grupo eventualmente no futuro vai ter a curiosidade de ver como essa nova edição eventualmente jogar e você compra de repente se você vê que vai ser legal vai ser do agrado você compra eu passo uma experiência que eu tive em termos de grupo de jogo como jogador em mestre de uma mal sucedida mudança de edição nós vimos jogando desde a terceira edição uma campanha de dois anos já pessoas bem avançadas jogando praticamente todo final de semana e quando tinha feriado a gente jogava às vezes quando a gente estava de férias e tinha tempo nessa época a gente tinha faculdade trabalho namoro essas coisas quando dava a gente se juntava e jogava e chegou o ponto que saiu da quarta edição e nós ficamos muito interessados nossa edição nova vamos ver como é e tal e compramos o D&D quarta edição livro de jogador e começamos a jogar as primeiras partidas só que vimos que não era aquilo não era para a gente então voltamos à terceira edição e continuamos jogando um bom tempo enquanto foi divertido então assim não há necessidade por exemplo de você ah eu vi um relato um grupo que ah eu comprei o meu Dragon agora agora que vai mudar a edição e tal não tem problema cara vai se divertir com que tu tem não precisa primeiro você não precisa comprar edição nova se você comprar muitas vezes o que é que eu faço eu tenho muito livro de RPG aqui livro de RPG antigo e tudo e muitas vezes esses livros eles acabam auxiliando você me auxiliando né a criar coisas novas né dentro do jogo que eu tenho por exemplo eu estou mexendo o Dragon já há algum tempo com o meu grupo e muitas coisas que eu uso né monstros desafios às vezes magias alguma coisa até aventuras mesmo eu uso as aventuras do do D&D terceira edição pego coisa do D&D terceira edição adapto Pathfinder também adapto e boto no no Dragon é algo que por exemplo até mesmo do quinta edição das aventuras da quinta edição eu pego adapto e uso no no Dragon então não se perde só se transforma até o Vampira Máscara também que aqui está por aqui eu nem sei onde é que ele está aqui mas enfim está por aqui é um canto o Vampira Máscara da quinta edição também tem o um das Treves o Clônica das Treves então dá para usar muita coisa deles né nos livros anteriores no Vampira Máscara então assim você nunca perde nunca perde nunca perde além de você poder jogar né essa edição antiga anterior muita gente que ainda joga o o D&D o Basic o Expert o A D&D então assim D&D terceira edição o quarto tem todo mundo joga você vai atrás do que é divertido né pra você então o livro seu livro não vai virar pó né os caras da editora não vão roubar sua casa e levar os livros embora pra você poder comprar edição nova e também você não tem essa necessidade é legal um livro novo edição nova e tal começar uma coleção nova e tudo é legal não vou negar tanto é que quando saiu a quinta edição fiquei muito tentado em comprar e tudo até peguei livro emprestado pra ler e tudo saiu aqueles arquivos de PDF da Wizards com o básico do jogo eu peguei imprimi mestrei tudo vários outros outros jogos quando saíam e tudo mas aquela coisa não não me senti obrigado a comprar a quinta edição não me senti obrigado porque eu já tinha por exemplo a terceira edição Battlefield até o World Dragon eram coisas que eram mais me apeteciam mais no jogo a jogar então não se sinta obrigado não se sinta triste você pode inclusive do jeito que o mercado de livros usados está aquecido você pode de repente vender seus livros velhos com preço muito maior do que você comprou até a gente brinca até que se eu vender isso aqui se eu vender um livro desse de D&D que eu acabo pagando financiamento da casa então não não se desespere não se desespere continue jogando se você tiver vontade se o grupo tiver vontade passa a edição nova mas até lá tem tempo não não se desespere quanto a isso certo? esse vídeo foi mais pra dar essa acalmada em vocês né quando tiverem essas notícias de edições novas beleza? espero que esse vídeo tenha sido interessante tenha sido útil se você gostou dá aquele joinha se inscreva no canal e nos siga nas nossas redes sociais beleza? valeu e até o próximo vídeo o próximo vídeo Amém.